E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês para estar falando do livro Geração de Valor. O primeiro, acho que você já deve estar muito cansado de estar ouvindo tudo isso, então vamos logo direto para o assunto. Bom, qual é esse capítulo? O que o Flávio Augusto fala? O senso comum paira no ar. Mas o que é o senso comum? Bom, o senso comum é a opinião da massa. É aquele roteiro, aquele manual que a gente tem que seguir para obter sucesso na nossa vida. Como se aquele fosse o único caminho, não é? Só que não é bem assim. Isso aí, essa opinião da maioria, não basta de uma ampla energia negativa que quer limitar os seus sonhos. Eu duvido que o Beethoven ou o Axl Rose cresceram acreditando em tudo que eles falavam. Que eles falavam, no caso, a opinião da massa, o senso comum. Com certeza eles pensaram fora da caixinha e foram atrás do sonho deles. Você também pode fazer isso. Você também é capaz de ir atrás dos seus sonhos. Só que deixa de lado tudo que a maioria fala e vai atrás daquilo que você realmente quer, tá bom? Bom pessoal, a gente fica por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.